Salve Santistas! Boletim Santos News na área. Vinícius Anocelos, de 21 anos, foi um dos destaques do Peixão no jogo contra o Ceará. Mostrou um futebol de intensidade, marcou forte e chegou à área adversária. Uma arrancada no primeiro tempo, disparou no meio campo, chegou à grande área e tocou para Marcos Leonardo, que estudou para fora e ainda estava na altura da marca do pênalti. Na zona mista, após a partida contra o Vozão, Zanoncelo confirmou que seu staff recebeu sondagens de times europeus. O principal interessado é um time que tem tradição de contratar jogadores brasileiros, o Sevilla, da Espanha, time pelo qual brilhou outro volante Santista, Renato. Ele jogou de 2004 a 2011 e foi bicampeão na Liga Europa da Copa da Espanha. Ganhou também uma Supercopa Europeia e uma Supercopa da Espanha. Por isso, Renato é um ídolo do time da Andaluzia. Já o ex-Santista Paulo Henrique Ganso não deixou nenhuma saudade entre os torcedores do Sevilla. Zanoncelo expressou contentamento por estar entrando no foco de times da Europa, mas frisou que o foco é o Santos. Eu fico muito feliz com isso. Isso mostra como o trabalho vem sendo bem feito. É gratificante. Mas o meu pensamento é no Santos. Tem sondagem de outros clubes para mim na Europa, além do Sevilla. Mas meu pensamento é aqui. Quero ajudar o Santos até o fim. E isso é gratificante, disse Vinícius Zanoncelo. Zanoncelo é um jovem muito focado no seu desenvolvimento. Enquanto alguns jovens da mesma idade ficam pelo caminho porque abusam das baladas, o jovem volante do peixão paga do próprio bolso serviços, que ajudam a melhorar seu desempenho em campo. E isso começou na adolescência. Quando ele chegou na base da Ponte Preta, aos 15 anos, contratou um profissional de educação física para cuidar da sua preparação. Desde 2020, Zanoncelo recebe planilhas de desempenho feitas por analistas da Outlier FC, uma empresa de consultoria de análise tática e desempenho voltada para atletas. Zanoncelo destaca a importância da análise que recebe depois de cada partida que atua e admite que é obcecado por performance. Você até lembra se errou um passe, se falhou em um gol, mas não entende exatamente se o comportamento em campo está certo ou não. Se estava na região do campo correta para receber o passe mais limpo, se pescou só em determinada jogada, ou seja, olhou para o campo, para mapear quem estava perto. São muitas situações. Eu sou viciado em performance, disse Zanoncelo. Zanoncelo também é um leitor assido. As leituras vão de grandes esportistas, como o ex-astro da NBA, Kobe Bryant, aos grandes técnicos do futebol mundial, como José Mourinho, Alex Ferguson, Pepe Guardiola e Jurgen Klopp, entre outros. Vinícius Zanoncelo leu até mesmo um livro sobre os atos alimentares do astro do futebol americano, Tom Bradding. É isso, Santistas. Uma ótima semana a todos. Abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.